Depois de três temporadas na Série D do Campeonato Brasileiro, finalmente conseguimos a nossa vaga para a Série C, no qual em nossa primeira temporada conseguimos subir para a Série B. Nossos objetivos da série são voltar à elite do futebol brasileiro, conquistar títulos e fazer três grandes contratações. Tendo também algumas regras. O time titular deve ter, no mínimo, seis brasileiros como titulares. Jogadores estrangeiros vindo de fora do Brasil deve ser pagado o dobro do seu valor. Por fim, contratar 20 jogadores de 20 times diferentes do futebol brasileiro. Será que conseguiremos isso? E esse é o De Volta Elite com o Santo André. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal. Bom, dessa vez aqui com o De Volta Elite com o Santo André. Nosso time absurdamente absurdo. E vamos aqui contra o Náutico. Vamos simular, vamos com calma. Acabamos de começar o episódio aqui, mas Rodrigo Alves não quis saber de calma. Já fez um gol. 1x0, Santo André ganhamos aqui. Estamos em terceiro colocado. Contra a Tombense, fora de casa. Vamos simular também. Ricardo Cordeiro, Jordan, Souza. Um 5x2. Quem tombou parece que foi a gente, né? É em casa, eu vou simular. Em casa, eu vou simular. Contra o Coxa, mas é em casa, né? O empate não foi um resultado ruim, mas também poderia ter sido melhor. É fora de casa. Eu vou simular. Eu vou simular também. Tá? Não, não acredito. Cara, não acredito. Era o último time. Meu amigo, tá? Contra o CSA, pessoal. André Veira também subiu de nota. É em casa. Não, o CSA em casa, pô, a gente tem que ganhar, né? Obrigação do time. Isso aí, Capitão Nascimento e Alex Mendes. 2x1. Ganhamos. Estamos ali na cola do CRB. Contra o Brusque também, vou dar essa simuladinha legal. Tá? Fora de casa. Olha aí. Tá? É em casa. Vamos jogar o primeiro jogo aí do vídeo. Contra o Santo André. Quer dizer, contra o Brasil de Pelotas. Contra o Santo André. É a gente contra a gente mesmo. É aqueles rachão. E André Calcado. Gol do Brasil de Pelotas. Aos 12 minutos de jogo. Vamos lá. Ricardo Cordeiro. Nosso camisa 8. Passou por Matheus Reis. Que vai avançando. Viu o gol livre. Vai chutar. É gol. Gol do Santo André. Tudo igual do placar. Aos 18 minutos de jogo. E lá. Vem contra-ataque. É mais uma chance de gol. Capitão Nascimento. Vai avançando. Viu ele. Reis livre. É gol. O rei, cara. O rei não tem como. Saúdem o rei. É isso, né? Vida longa ao rei. Alex Mendes. Vai avançando. Está sozinho. Não viu ninguém. Vai chutar. É gol do Santo André. 3x1. Santo André de virada. Esse time tem força. Tem garra. E vamos lá. Matheus Reis. Vai avançando. E o gol livre. Chutou no ângulo. Minha gente. Não tinha como defender. Não tinha como defender. Uma bola dessa. Muito bem chutada. De Matheus Reis. E agora. É 4x1. Santo André. Por acima do Brasil. De pelotas. E se você. Sabe que eu estou animadão. Já sabe que eu tomei café da manhã. Então. Também se alimentem. Se vocês querem ficar assim. O dia mais animado. E é isso aí. Vamos lá. A Cordeiro vai avançando. Passou para Matheus Reis. Que vai avançando pela ponta esquerda. Avançando cada vez mais. Chegando perto do gol. Está difícil de chutar. Mas vamos tentar. Chutou é gol. Chutou é gol. Que curvinha a pelona. Eu já disse. Curvinha a pelona. Olha lá. Olha que bacana. Bonito. É 5x1. Santo André. Para cima do Brasil de pelotas. Boa. Maurício Dias. Defesa tranquila e segura. O Brasil de pelotas. Vai tentar. Descontar. E André Calcado. Novamente faz o gol. Mas agora. E vamos cuidar. Vamos cuidar. Que o time dele está. Na pressão. Mas Maurício Dias no gol. Tranquilo rapaz. Joga de terno o homem. O homem joga de terno. Eu estava editando um dos vídeos. Aí eu estava falando do capitão Nascimento. Eu falei assim. O homem já tatuou. Tatuou na camisa dele. Eu fiquei na edição. Tipo assim. Tatuou na camisa dele. Como assim velho. Ah não. Eu. Eu. Às vezes. Eu dou umas viajadas. Legal. Vamos fazer umas substituições. Para descansar o time. Vai entrar. Machado. No lugar de Edenilson. Também. Vai entrar. Foma. No lugar de Souza. E. No ataque. Vai entrar um pouco. O Moisés Ferreira. No lugar. Do Reis. Tá. E é isso aí minha gente. Santo André. 5x3. Para cima. Do Brasil de Pelotas. Jogo vai acabando. Último lance de jogo. Bem provavelmente. Chance do Brasil de Pelotas. Para fazer um 5x4. É 5x4. Flávio Souza. E termina o jogo. O time relaxou. Depois dos gols. Mas. Foram o suficiente. Para. Ganhar o jogo. É jogo. Fora de casa. Vamos jogar. Bahia. Contra Santo André. E vamos lá. Jogo silencioso. Sem muitas chances. Para cada um dos lados. Santo André. Teve uma chance. E vamos lá. Mateus Reis. Ficou complicado. Para ele. Vai ser obrigado. A chutar. Chuto. É gol. Do Santo André. 1x0. Para cima do Bahia. Aos 22 minutos de jogo. Tensão paira no ar. Santo André. Vai ter mais uma chance de ataque. Capitão Nascimento. Vai avançando. E agora. Ele vai ter a dura decisão. De onde chutar. Mas. Capitão Nascimento. É frio e calculista. Aí. Errou. Eu falei. Que era frio e calculista. Errou. Capitão Nascimento. Ah não. Eu errei o lado do carrinho. Cliquei errado. Na real. E o Bahia empata. 1x1 no marcador. Tudo igual. E vamos lá. Santo André. Vamos lá time. O empate é um ótimo resultado. Mas a vitória. É sensacional. E vamos lá. Capitão Nascimento. Vai se redimir. Chutou. É gol. 2x1. Santo André. Se redimiu do último lance. Tremeu na base. Diante ao goleirão. Mas. Agora. Foi tranquilo. E chutou. Vai terminando o jogo. Termina. Santo André. Ganha do Bahia. Fora de casa. Que resultado. Minha gente. Garantindo cada vez mais. O Santo André. Na Série A do Brasil. É. Em casa. Eu vou simular esse jogo aqui. E vamos lá time. Não. Não acredito. Danielzinho. Ah não. Fora de casa. Cara. Eu vou simular um pouco esse jogo. Não. 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 Time. Estava tão bem. Tão bonito. Tão lindo. Lindo. Tá. É em casa. Eu vou simular mais esse jogo aqui. Vamos Santo André. Turururu. Santa não. Eu vou ter que jogar mais jogos. Não está dando. Parece que na simulação. O time aí está. Olha aí. Carimbo para o oitavo colocado. É fora de casa. Vamos jogar. Vila Nova e Santo André. Lá vem a primeira chance. Do jogo. Mas Maurício Dias defende tranquilamente. E vamos lá. Santo André. Com ele. Matheus Reis. Sem dúvida. Uma das melhores contratações da temporada. Vai chutar. Chutou. É gol. Matheus Reis. Esse sim é frio. Desculpa aí. Capitão Nascimento. Mas você. Deu uma. Tremida na base. Tudo bem. Tu se redimiu. A torcida te ama. Cara. Tu joga muito. Capitão Nascimento joga muito. E agora. Pablo Diego. Desconta para o Vila Nova. Um a um. Tudo igual. No placar. E vamos lá. Pablo Diego. De novo. E agora. A zaga afasta. Muito bem. André Vieira. Afasta de novo. Um a um. Tudo igual. E galera. Não sei se a gente vai subir. A gente subindo. Assim. É uma surpresa. Enorme. Para mim. Tá. Eu realmente. Estava com medo. De ser abaixado. E agora. Estou com a expectativa. De subir. Pessoal. Assim. Olha. Esse time de Santo André. Né. A gente está conseguindo. Muito mais. Do que realmente. A gente tem. Elenco para conseguir. Não sei se vocês. Têm noção disso. Contra o Vila Nova. Aqui. A gente está perdendo. Dois a um. Vem mais um ataque. Cadê minha zaga. Não tem a zaga. Não tem zaga. Afasta. Que que é isso. Afastou a zaga. Eu deixei vocês surdos. Sem dúvida. Setenta minutos de jogo. Santo André. Vai avançando. É a chance de descontar o placar. Erenilson vai driblando todo mundo. Encontrou Maurício Dias livre. Maurício Dias. Misturei ele com o gol. Não. Falei o nome do goleiro mesmo. Matheus Reis. Vai chutar. Chutou. É gol. Que que é isso. Indefensável para o goleiro. O dois a dois. Tudo igual. E o Santo André vai querer a virada. O Santo André vai virar. Eles só precisam de um ataque. Oitenta e nove minutos de jogo. É agora. É a hora da virada. Perdendo o jogo. Todo momento. Souza vai chutar de fora da área. Chutou. É gol do Santo André de virada. Vai terminar o jogo. O Santo André vai ganhar uma vitória nos últimos minutos de jogo. Que que é isso. Uma vitória eletrizante. Estamos a dois pontos do Remo. Que é o primeiro candidato para subir para a Série A. É em casa. Vamos dar uma simulada aqui um pouco. Vamos lá. Não acredito. Não acredito. Não acredito. O 3x0 Londrina. E balde de água fria. Estamos a três pontos do Remo. Fora de casa vamos jogar. Porque o time do Santo André tem vacilado. Então vamos lá. Santo André contra Botafogo. São Paulo. Mas enfim. É jogão. E a gente tem que ganhar. Ah. É fora de casa. Olha. Thiago Reis. Mas a gente tem o nosso. Maurício Reis. Tá ligado? Oi Matheus. Ih. Ih. Não lembro. Não lembro. Enfim. É duelo de Reis. Né? Vamos lá. Falando. Adriano Minorelli. Falando do Reis. Nosso é Matheus Reis. Viu ele. Capitão Nascimento Livre. Capitão Nascimento. Chutou é gol. Cara. Capitão Nascimento. Ele pode às vezes dar uma falhada. Claro. É normal. Mas ele. Não. Minorelli. Lesiona. A família Minorelli. Em peso. Aqui no time. Né? A gente sempre tem um Minorelli aí. Vamos botar Eric. Não. É Minorelli. É apenas Eric. Vamos lá. Santo André. Pra cima do Botafogo. 1x1. Tudo igual no placar. Maurício Dias. Defende tranquilamente. Ótima contratação. Um goleirão seguro no gol. E agora afasta a zaga. Vamos lá. Vai começando o segundo tempo. 1x1. Uma vitória seria de exímia importância. Vamos lá. Maurício. Defendeu tranquilo. E no rebote a zaga afastou. Thiago Reis novamente. 2x1. Santo André. Vamos lá time. Vamos virar. Vamos virar esse jogo. A gente só precisa de dois lances de ataque. E lá vem. Ao 79. Santo André vai avançando. Ó o bait do goleirão. Esse é o bait do goleirão. Eu não caio. Eu não caio mais não. Vamos lá. Matheus Reis. Passou novamente pra Eric. Que passou pra ele. Matheus Reis. E agora vai chutar. Vai chutar. É gol. É gol do verdadeiro rei. 2x2. Santo André. É pra cima do Botafogo. A gente só precisa de mais uma chance. Mais uma chance. Vamos lá time. Vamos. Vamos. Não deu mais um empate. Foi um bom resultado. A gente estava perdendo o jogo. Cara. Em casa. Eu vou dar uma simulada. É muita emoção por um episódio só. E vamos lá. Matheus Reis. Faz o gol. Dá a vitória. O Santo André vai subindo a 3 pontos da Ponte Preta. Mas é em casa. É em casa. Não. Rodrigão. Não. Não. Não time. Vamos time. Vamos lá. Faltando 4 jogos. A gente está a 3 pontos. Vamos lá. Contra o Ituano. É fora de casa. Eu vou jogar pessoal. Ituano fora de casa. Por que eu vou jogar? Porque faltam 4 jogos. E a gente está a 4 pontos. Para subir para a Série A. Então. Vamos lá time. Rodrigo Alves. Chutou tranquilo no gol. 1x0. O Santo André para cima. Do Ituano. E é fora de casa. André Vieira passou para o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento vai avançando. E o gol livre chutou. 2x0. O Santo André. Em cima do Ituano. Isso aí pessoal. Faltam poucos jogos. Para nós garantirmos nossa vaga. Para a Série A. E se a gente conseguir isso. Vai ser espetacular. Alex Mendes. Passou para o Capitão Nascimento. Que vai avançando. Viu o gol livre chutou. É gol. Capitão Nascimento. É 3x1. Santo André. Esse é o jogando Capitão Nascimento. Ele deve ter se sentindo a sinergia com o Reis. Porque cara. Anos jogando com o Salé. E aí enfim. Salé saiu do time. Infelizmente tivemos que vender ele. Mas enfim. 3x2. Santo André. Para cima do Ituano. Caio. 3x3. 3x3. Vamos lá. Santo André. Temos que ganhar esse jogo. Vencer. Vencer. Afasta a zaga. Gustavo Ruiz. Não. Gustavo Ruiz. É nosso. Eu nem lembro. Não. É nosso. É o que a gente contratou do Palmeiras. Eu acho. 62 minutos de jogo. O placar é de agora. 4x3. Ituano de virada. Ituano fazendo uma bela recuperação no segundo tempo. Nossa. Tá. João Vitor. Não. 5x3. Ituano. Boa. Gustavo Ruiz. E lá vem o Santo André. Eles nunca desistem. Vai indo. Souza. Camisa número 6. Vai chutar. Chutou. É gol do Santo André. É 5x4. Minha gente. 5x4. Santo André. Vai perdendo o jogo. E perde. Mas sem dúvida. Um jogo. Olha. Com muitos altos e baixos. Cara. Em casa. Eu vou simular. Tá. Eu acredito no time. Rodrigo Alves. 1x0. Capitão Nascimento. Faz gol. Que garante a vitória. Porque logo depois. Eles descontam. E agora sim. 4 pontos da Ponte Preta. Dois jogos. A gente tem que ganhar todos. Chapecoense. Contra Santo André. É fora de casa. Esse jogo. Para a gente. Vamos ter que ganhar. Ai. Ruarez Vasconcelhos. Faz 1x0. 5 minutos de jogo. Parece que agora. Vai complicar. Mas o Santo André. É um time. Forte. É um time. Absurdo. E que vai virar. Esse jogo. Vamos lá. Maurício Dias. Já defende. Vai garantindo. A solidez defensiva do time. E agora. Só precisamos. De um ataque. Um ataque. Para empatar o jogo. E mais um. Para virar. Vamos lá. Decisão difícil. Capitão Nascimento. Vai. Vai recuar um pouco. Isso. Agora. Viu. Gol livre. Chutou. É gol. Capitão Nascimento. Uma jogada bem difícil. Mas bem trabalhada. Do time do Santo André. Capitão Nascimento. E Reis. Uma sinergia. Que sem dúvida. Está dando o que falar. Esta temporada. Boa. Afasta a zaga. Rapaz. Quase que não deu. Mas isso aí. Vai começar o segundo tempo. Tudo igual. 1x1. E vem chance de ataque. Do Santo André. Souza. Souza vai avançando. Complicou. Chutou de fora da área. E a falha do goleiro. Falha absurda do goleiro. E o Santo André vira. 2x1. Bom. Porque eu chutei. Né pessoal. Bom. Eu vierei que o cara ia passar. Não ia conseguir fazer muita coisa. Então bom. Vou chutar. Vai que vai. Né. E foi. Vai que vai. E foi. Defesa. Do goleiro. E agora no rebote. Vasconcelhos. Empata. Vasconcelhos. Está dando trabalho para o nosso time. E vamos lá. É 2x2. O Santo André tem que ganhar esse jogo. Vamos time. Mais uma chance de ataque. Por favor. Santo André. Não. A gente não pode perder esse jogo. Boa. André Vieira. André Vieira. Meu Deus. O que que tu quase fez. Vamos time. Vamos time. Vamos time. Boa. Santo André. Aos 91 minutos de jogo. Souza passou para o capitão Nascimento. Que vai avançando. O capitão Nascimento. Passou para ele. Matheus Reis. Que vai chutar. Vai chutar. É gol. Do Santo André. É gol. 3x2. Pessoal. Ai. Meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. E agora. Último jogo. A Chapecoense. Tem que perder esse jogo. A gente tem que ganhar. De goleada. Para cima do Náutico. E torcer para o outro time perder. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ganhar. E lá vem Reis. Fazendo 1x0. Aos 1 minuto de jogo. Aos 1 minuto. É triste. Né. O português chora. A gente tem que golear. Pessoal. Então vamos lá. Capitão Nascimento. Achou. Matheus Reis. Que vai avançando. Viu o gol livre. Chutou. É 2x0 o Santo André. 2x0 o Santo André. E vamos lá. A gente tem que golear o Náutico. E torcer para uma derrota. Se der de goleada também. Para que a Chape perca de goleada. Aí a gente classifica. Então vamos lá. Capitão Nascimento. 3x0. Santo André. E vamos lá time. Edenilson vai fazer esse golaço de falta. É isso aí. 4x0. Santo André. Para cima do Náutico. E mais uma chance. O Santo André sabe que tem que fazer gol. E o time está embaladíssimo. Embaladíssimo. Capitão Nascimento. Ou faz mais um. É 5x0. Santo André. Para cima do Náutico. Aos 20 minutos de jogo. Vamos lá. A gente tem que torcer para a Chape perder. O empate não nos garante. Brian. Desconta. Não é bom. A gente tem que manter o máximo de gols de saldo. Tá. Boa. Maurício Dias. Com muita sorte. E a zaga afasta. 45 minutos de jogo. O placar é de 5x1. O Santander para cima do Náutico. O goleirão ficou perdido. Léo Passos. Desconta. E agora. 5x2. A gente tem que fazer mais gols pessoal. Vamos lá. Botafogo. Milanova. Nenhum jogo aí que nos interessa. A gente quer saber. Do jogo. Da Chape. O jogo da Chape. Não. Eu perdi uma chance de gol. Ah. Não acredito. Vamos lá. Vamos lá time. Vamos. Vamos. Chapecoense está ganhando. Não. Vamos lá. Hum. Chapecoense ganhou. Mesmo que a gente. Tenha ganhado aqui. Não conseguimos subir para a Série A. Mas assim. Não é uma decepção. Tá. Essa temporada foi muito boa. Melhor do que esperado. Tá. E. Galera. É isso aí. Vamos que vamos. Na próxima temporada. A gente chega. Na elite. A gente chega. E a gente vai ganhar título. Porque o Santo André agora. Tá mais forte do que nunca. Pessoal. E olha lá. Palmeiras campeão. Da Libertadores. E. Perdeu para a América do México. E o Manchester City. Finalmente. Finalmente. Não sei. Se nessa série. Como é que tá. Mas enfim. Tilinguling. Tilinguling. Liguling. 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 Bragantyne. Red Bull. Bragantyne. Ganha o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras. A Copa do Brasil. Embapê o melhor do mundo. Criatividade. Top 10. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixe seu like. Se inscreve. Até o próximo episódio. Fui galera. Tchau.